Pagando promessa, eu gosto assim, ele falou, vou voltar e ensinar esse bolo de milho cremoso que ele trouxe numa mesa de uma culinária. E aí, conversando, ele falou que ele tem muitos motivos pra comemorar. Primeiro, porque tá pagando uma promessa. Outra? Devoto de Nossa Senhora. Devoto de Nossa Senhora. E outro? Três anos de TV Gazeta, bem no dia 12. Ele veio no revista? No revista. Há três anos atrás, no dia 12 de outubro. Muito obrigada. Que Nossa Senhora continue nos abençoando e a você também, lindamente. E agradeço a todo mundo de casa, aqui da produção, todo mundo. É um lugar que a gente se sente bem. É uma alegria de receber. Esse menino é um encanto, né? Ele sorri com os olhos. Olha que belezinha. Aí ele falou que ele foi desenformar o bolo. O bolo se espatifou. Lufi. O que ele fez? Bolo no pote. Pronto. Bonitinho, uma coberturinha de chocolate branco e fica tudo certo. É chocolate branco? Chocolate branco, uma ganachinha. E esse é o bolo de verdade que vai dar certo? E esse é o bolo de verdade. Pra mostrar que pode sim. A gente também acontece de dar os perrengues de desenformar. Por quê? Desenformar é quente. Mania. Na correria, só tinha uma forma. Ah, vou tentar. Pum, grudou. Então, não façam isso. Espere esfriar. Espere esfriar. Esse bolo. Pedi pra você cortar, que ele é cremoso. Vamos lá? Vamos. Tá lindo. E eu gosto de bolo-bolo. Eu chamo de bolo-bolo assim. Então, eu também acho ele... Ó, ele fica cremoso e fofinho ao mesmo tempo, ó. Então, ele fica bem úmido, sabe? Tá. Por isso que se espatifa. Isso. Não fica aquele bolo... Vai pro bolo... E o que você colocou em cima? Sucre de confeiteiro? Sucre de confeiteiro. Só pra ficar bonitinho mesmo. Maravilha. Daqui a pouco eu venho se bobear. Você ainda faz esse bolo hoje, menina? Não é? Menina e meninos, que tem muitos meninos que acompanham o nosso programa também. Até daqui a pouco, Vini. Bom, vou ler os ingredientes, porque é um bolo de milho cremoso e que também pode ser feito na versão potinho, se quiser. Não precisa só espatifar, né? De repente, pra comercializar, mas é um fofoso, né, Vini? Sim. Muito simples. Você vai precisar de três ovos, uma lata de milho em conservo escorrido, uma xícara de chá de leite, meia xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de açúcar, a mesma medida, uma xícara de chá de fubá e uma colher de sopa de fermento em pó. Bolo, bolo. Bolo, bolo. Básico e fácil do dia de hoje. Quer dizer, dá pra fazer hoje mesmo. Dá pra fazer hoje ainda. Sem forçação de barra. A gente sempre tem uma latinha de milho meio perdida lá na dispensa, né? Então, acaba sendo fácil. Vou mostrar, assim, batimento é basicamente o que se faz em maioria dos bolos, mas tem um segredo no assamento dele, que aí eu vou mostrar todas essas opções aqui que dá pra se fazer. Então, ó, primeiros ovos, três ovos inteiros. O milho de latinha já escorrido. Aqui. Tem também alguns milhos que ele já vem sem a água, ele é cozido a vapor, também dá. E se for o congelado? Nunca testei. Porque também acho que ele junta um pouco de água, você quer saber. É, então... Pressão minha. Vamos na receita dele. É, vou... Tá testada. O leite, óleo e o açúcar. A única coisa que a gente não vai bater vai ser o fubá e o fermento. Lembrando, como eu falei, ela não tem glúten, porque ela não vai farinha de trigo, né? Então é uma opção legal. Então, fechou. E agora a gente vai bater até homogenizar tudo. Isso, o milho ir embora. Bora lá? Bora. E agora a gente vai bater. Estávamos falando do milho. Isso. A dica aqui também. Se quiser sentir mais os pedacinhos de milho, bate menos. Se quiser sentir menos, bate mais. Eu deixo ele, porque é gostoso você sentir o bolo caseirinho mesmo. Você sentir o milho. Então aqui, tá prontinho. É só girar? Aham, foi. Até poderia fazer essa mistura no liquidificador. Como o fubá, ele não engrossa, você não judia do seu aparelho. A farinha eu já não gosto, porque ela acaba pesando o liquidificador. Aqui, só colocar o fubá. É aquele fubá tradicional mesmo, gente. O fubá mimoso, pode ser o pré-cozido. Não vai fazer diferença aqui na receita. E? Fermente. O fermento. Você vai sentir que ele vai ficar uma massa bem líquida. Que vai dar o cremosinho nele. Agora que vem a primeira, uma das primeiras dicas aqui. Se eu quiser um bolo mais estruturado, e eu quiser o glúten, não tem problema nenhum, eu posso colocar aqui meia xícara de farinha de trigo. O bolo vai ficar mais estruturadinho. Mais sequinho. Mais sequinho. Caso não queira ele mais cremoso, mantenho assim. Tá bom? Misturou. Dissolveu bem. Esses pedacinhos que ficam, ó, é o milho. Então não é nada de farinha, ou farinha não tem. Grumos, né? Isso. Fora montada. Lembrando, se você for fazer um bolo sem o glúten, ulta com o fubá. Tá. Se for fazer normal, farinha de trigo mesmo, e beleza. Ulta bastante, pra não ter o risco de quebrar. Obrigado. Ih, cresce bem, não? Cresce. Porque, olha, ele veio até aqui só. Sim, não, ele cresce bastante. Ah, tá dando pra ver, perdão. Ah, aí. Quer que eu tiro, eu tiro. Ah, imagina. Obrigado. Conheço. Vem agora a, como diz, as dicas. Bora. Forno 180 graus por 40 minutinhos, tá? Esse primeiro bolo, ele deu os 40 minutos, eu já tirei ele. Ele fez, ó, ele dá uma afundadinha no fundo. Ele tá com cara de tá mais cremoso. Isso. Ele fica mais cremosinho, eu não deixei ele corar tanto em cima, vamos dizer assim. Deu 40 minutos, você tirou? 40 minutinhos, já tirei. Ó, como ele tá bem mais cremosinho. Tá. Tá? Essa é a primeira dica. A segunda, aquela meia xícara de farinha. Tá aqui. Ah, esse tem xícara de farinha. Ah, essa tem a meia xícara de farinha. Vou pedir pra você colocar um lado a lado que eles ficam bem diferentes. Então, esse daqui tem farinha de trigo. Isso, ele tem meia xícara de farinha. Esse aqui, eu tirei com 40 minutinhos. Nas fatias, sabe? Pra gente comparar. Sem o trigo, ele fica, inclusive, mais amarelinho. Sim. Ó, que belezinha. Né? Esse aqui, ó, sem glúten, sem farinha de trigo, só com fubá. Esse daqui. Esse aqui, perdão. Com... Ah, ele fica bem diferente, não? Fica bem diferentinho. Como muda. É uma opção assim, você tem duas receitas em uma. E esse último, pode perceber que ele tá bem mais coradinho. Mesmo com o açúcar em cima. É mesmo. Aí eu deixei ele 50 minutos. Deixei ele corar bastante. Esse não tem farinha de trigo? Esse não tem farinha de trigo. Pode ver que ele tá bem amarelinho. E tá bem cremoso, não? Sim. Olha. Aí, qual é a dica? Se você tem aquele forno com gril, eu liguei ele 5 minutinhos em cima. Então ele vai formar aquela crostinha, sabe? É a dica também. Então tem 3 opções de assamento e dá tudo certo. Arrasou. Bom, então assim, tem bolo de milho com glúten, sem glúten, mais cremoso, menos cremoso, mais dourado, menos dourado. Isso. E tem uma mesa linda que ele trouxe. Muito caprichoso. Pleno feriado você trabalhando aqui pra gente. Muito obrigada. Que mesa linda, né, tia? Ai, demais, né, Serlina? Tudo bem, Serlina? Tudo ótimo. Tudo bem, Viricão? Olha esse piscinão de chocô. Nossa senhora, esse aí. Olha aí. Tá gostoso, Serlina? Agora, bolo com café. Esse horário, inclusive, é tudo de bom. Vou comer com a mão, posso? Ai, olha que cremosinho que tá. O que mais me chama atenção é o cremosinho. É, isso eu até coloquei os dois pra vocês verem a diferença aqui. É, Viri. O outro tem que comer com o garfinho. O prové. Viri, guerra. O outro que tem farinha de trigo, tem que comer com o garfinho porque ele fica mais... É, ele fica mais sequinho. Olha como ele fica esfarelento, tá vendo? É bem sequinho. Ele desenforma mais fácil, mas fica aquela dica. O cremosinho, espera esfriar bem. Um tá bem a forma que não dá errado. Não dá sabor. Não dá. Se der, faz no potinho igual ele fez. Faz no bolinho. A gente não esconde nada aqui. Nossa, tá bom, hein? Maravilhoso. Tá gostoso? Nossa. É aquele bolinho, como fala assim, é bolo-bolo, né? Vou te falar. Eu gosto de bolo assim com manteiga. Ah, a gente gosta, né? Você lembra que a gente passou aqui? É com geleia. E esse horáriozinho, né? Purinho assim. Bom, vou fazer mais um pedaço com o qual? Com o cremoso. Que eu acho mais gostoso. Não tem glúten. Por favor. Dá pra fazer hoje, hein, menina? Daqui a pouco, bolinho quentinho na sua casa. Olha que delícia. Te garanto. Extremamente saboroso. Inclusive, a quantidade de açúcar é essa mesma. Não coloque mais, porque a medida certa é essa que o Vini passou. Fácil de fazer. Lindo e extremamente saboroso. E quando é muito saboroso. Mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Derrete na boca. Se amassar, vira uma papinha. Verdade. Não é? Sabe assim que você vai amassando? Está bem cremosinho. Delícia. Instagram do Vini Guerra, vini.hp. Vini, V-I-N-I. Tudo simples. Vini.hp. E se ligar, ligar não, se mandar mensagem e tal, de repente ele até faz uma encomenda, né, Vini? Faz aquele jeitinho. E aproveitando como você sabe, do bolo quente com manteiga, caso queira comer esse bolo cremoso, faz aquela forma, faz aquela forma quadradinha, aí dá para cortar também, gente, não tem problema nenhum. Corta, ai, bolo quente com manteiga, eu nem tinha pensado, eu tinha pensado ele frio mesmo. Aquela manteiga, tipo de propaganda, de recrame. De recrame de margarina. De recrame de margarina. Ai, que delícia. Não pode passar vontade. Que delícia. Com requeijão também é gostoso. Ai, é verdade, Sergina. Eu gosto. É gostoso mesmo. Ô, tia, a gente tem esse bolão. É. Esse bolão. Ai, tá tão bonito, né? Com esse piscinão de chocolate, a gente não vai fingir que não veio. Ai, vamos se atirar, né? Vamos se atirar. Nesse piscinão. Ai, nesse piscinão. Ah, tem aqui, ó, tem o de espátula, Vini. Ah, tem outro. Mas já deixou, né? Não, mas ele quer, é, ele quer bonitinho. É que o canhoto já é meio atrapalhado, né? Ah, esse canhoto, você acredita que eu nunca tinha notado? Ai, eu tô de, agora de destra aqui. Ah, você tá, tá vendo? Olha o pedaço do bolo. Aquele, não, tem que ser aquele. Esse vai pra tia. Esse vai pra, olha o tamanho do pedaço, tia. Nossa. Lama pra viagem. Ai, que lindo. Olha o desenho. Comercial. Não é, Cedrinha? Bolo de comercial. Obrigada, Cedrinha. Eu quero um pedaço também. Ai, lógico. Bem, fiquei com vontade. Bem dia das crianças. Pode ser menor, pode ser grande. Um bloquinho assim. Gente, que lindo. Mão higienizada. Que amor. Deita esse. Ai. Olha que bolo, chama, ainda chama bolo mármore? É, bolo mármore, bolo mesclado. E em cima também é marmorizado, ou mesclado, sei lá. Ai, que lindo. Coloquei duas ganaches. Ai, bonitinho. São duas ganaches? É, né? Pra dar essa cor, né, Regina? Ganache branca e... Não, é direto. É um brigadeiro, não, é ganache. Não, é ganache. É meio amargo. Mas é gostoso. É bem delicioso. São dois bolos completamente diferentes, pra momentos diferentes. É verdade, senhora. Pra hoje, agora, terça-feira, feriado e tal, eu faria esse. Sim. Esse daqui é pra um bolo, pra um café da manhã, um chá. Aquele que fica, né? Aquele que fica, bonito. Nossa, é... Ou pra criançada em casa, né, sem vida? Agora, pra gente aqui, todo dia a dia, toda hora é hora, hein, tia? Ah, opa, nós é Lima Nova, nós já vai... Lima Nova. O sujeito todo é de chocolate. E pra criançada também é bom, né? Aquele que fica embaixo daquele negócio e aí vem, ali tá cortadinho. Enche os olhos, né? Enche os olhos, é. E chocolate, né? Eu sou assim, eu sou uma criança que nunca gostei muito de chocolate. Sempre fui mais pro lado do morango, baunilha, essas coisas. Mas a criançada vê chocolate, o olho brilha, né? Ah, eu era uma criança que eu sempre gostei de chocolate. Tipo o Pepito, assim? É, não, não, acho que o Pepito é um caso a se estudar, né, senida? Porque ele ama. Porque ele é demais, né? Ele é, assim, super chocólatra, né? Mas eu sempre gostei, assim, sempre tive uma afinidade com chocolate. Com chocolate. É, não sei, acho que a confeitaria também, assim, quando a gente estuda, uma das matérias de chocolate dá muito trabalho. Então, assim, você mexer, temperar, tem gente que ama, eu já não sou muito fã, assim. Mas quem ama, ama pra valer, né? A gente tem uns culinaristas aqui que... Sim, é incrível. Fala, tem paixão por chocolate. E não é nem comer, é trabalhar. Agora, Celia, será que essa criançada... Porque eu trouxe uma criançada pro nosso Fofo Game. É o Fofo Game. É o Fofo Game, que é, afinal de contas, hoje em dia é das crianças. Então, eu trouxe algumas fotos que é de famosos crianças pra gente descobrir como eles estão hoje em dia. Adoro. Vamos ver? Vamos ver. Olha lá. Marcos Bion, já descobrimos, porque tá do lado. Tá do lado. Que bonito. A gente não tem nem que descobrir, já tá aí. A camisetinha. A camisetinha. Ai, que linda. Na verdade, não é nem um game, é uma curiosidade mesmo, Serlina. Só pra gente ver como era, sabe, Vinicão? Sim. Que bonitinho. E ele que tá num momento muito feliz na vida dele, né? Graças a Deus. Ele arrasou. Deus cuide dele e não nos abandone, né? Sim. Vamos ver o próximo, faz favor? Ai, olha. Gente, não mudou nada. Gente, é iguar. Não mudou nada. Iguarzinho. O olhar, tudo mesmo. Só o cabelo que escureceu. É. Só. E a conta bancária que encheu. Muito. E a roupinha do papai. Ai, olha que belezinha. Que ele devia amar, né? Sabe essa coisa? É. Que ele devia tirar, né, Serlina? Que bonitinho. Ai, que fofo. Adornei. Vamos ver o próximo nosso Dia das Crianças? Nossa, mudou. Já era charmosinha. Mas já fazia charme. Verdade, Serlina. Vestidinho de crochê. Ai, que belezinha. Ai, Vinicão, ela. Paola Oliveira. Linda, Paola Oliveira. Que bonitinho. Já mostrou que veio pra arrasar, né? Já achei a closeira desde pequena. Agora o Serlina falou bem. Olha que belezinha o vestidinho de crochê. Que belezinha. Ai, parece meu maiô de crochê. Fitinha na cintura. Fitinha na cintura. Que belezinha. Quem mais tem aí, turminha? A Juliette. A Juliette. Também rodou pouco. A carinha. Olha que belezinha também. Adoro criança que tem barrigão. A minha filha tinha barrigão assim. Adoro também, Silvia. A Agatha tem barrigão. Ah, e é gostoso pegar e fazer aquele... Com o dono criança que tem barrigão. Com o beijo assim. Ai, que linda. Linda, Juliette. Também tá num momento muito bom da carreira, né? Graças a Deus. E o relógio. Ah, o relógio. É verdade. E a bonequinha, né? Que devia ser assim... Coisa. Inseparável. Ah, que legal, né? Coisa. O que mais nós temos aí, diretor? Ah, Cid Moreira. Olha, já não é tão criança, mas era um galã, né? É um olhar sério, né, gente? Um olhar sério. Acho que Cid Moreira nunca foi criança. Ele já nasceu assim, né? A gente já conhece... Já nasceu com o vozeirão. Nasceu com o vozeirão, né? Cid Moreira, querido, também. Tá passando aí por algumas turbulências, né? Mas, se Deus quiser, também vai resolver tudo, né? Sim. Mas um pão de ló, nossa senhora. Temos o próximo? Ah, também não mudou nada. Querida Glória Pires, olha aí, que graça. Quer dizer, não mudou nada, mudou a dentição. É que a gente acostumou a acompanhá-la desde essa idade. É verdade, Cid Moreira. Mas ela era bem diferente mesmo. Olha. Será que ela mudou o nariz, tia? Oi, perdão. Será que ela mudou o nariz? A dentição mudou, mas será que ela mudou o nariz? E ela, o cabelo assim, tá linda, linda. Eu lembro que a dentícia, ela mudou até a parte da gengiva, né? Que ela fez com a cirurgia grande, né? Porque ela tinha a gengiva um pouco grande, né? Aparente. Aparente, né? Ah, que graça. Adorei, adorei essa homenagem. Eu adorei, eu adorei, tia. Essas crianças tão maravilhosas que agora já são desses adultos tão bacanudos, né? Todos eles. Passou. Chegou no final. Passou. Olha que rápido que foi. Gostoso o dia. Foi muito gostoso. Muito gostoso. Bom, então eu convido você a ir lá no Instagram e me seguir no Garrando Amizade. Segue a gente também no Fofoca aí TV. Um beijo, ótimo final de feriado pra você e pra sua família, tá bom? Até amanhã. Um beijo gigante. Amanhã voltamos com o conteúdo ao vivo. Um beijo gigante e até amanhã.